Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Bom, eu me chamo Dinamantuxá, estou junto com meus parentes na coordenação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Organização é essa que agrega aproximadamente 213 mil indígenas e 79 povos. Nós estamos espalhados entre os estados do Nordeste, de Minas e Espírito Santo. Bom, nesse momento nós estamos muito preocupados porque a conjuntura política atual, ela se tornou, de uma forma avastaladora, muito, muito, muito genocida. Então, os povos indígenas do Brasil, juntamente com essa organização que é base da PIB, que é uma das organizações que agrega a PIB, iniciamos um diálogo fazendo uma análise de conjuntura, entendemos que o cenário vem se agravando nos últimos anos. Os ataques, eles sempre existiram desde que o Brasil foi invadido, isso é público e notório. Nós sabemos que as violações de direitos, elas sempre existiam. Em algum momento da história, ela foi amenizada, em outros momentos da história, ela foi agravada. E esse agravamento, nós estamos percebendo o que está acontecendo agora. E tudo isso, nós também percebemos que foi proveniente do discurso de ódio e, vamos dizer, uma autorização prévia do atual presidente da República, que institucionalizou o genocídio dos povos indígenas. Então, hoje nós temos, antigamente isso era meio maquiado. O governo praticava violência de uma forma mais sorrateira, de uma forma que não deixava tão transparecer essa violência. Hoje não. Hoje o governo declarou e assina medidas que autorizam a prática do genocídio contra os povos indígenas no Brasil e, principalmente, na região da área da abrangência da PIB. A respeito da gente viver com dignidade, com o modelo capitalista, com o modelo implantado hoje, não, o modelo capitalista é desumano. Ele é um modelo que não agrega às comunidades, não contempla a nossa realidade e a nossa especificidade, principalmente. Nós temos um modelo, nós temos um modelo próprio. Nós desenvolvemos um modelo. Antes de pensar o capitalismo, os indígenas já estavam implantados nos seus territórios, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então, era um modelo que sempre funcionou. Nós sobrevivíamos. Sobrevivemos também, até a atualidade. Lógico que houve uma adequação em muitos modelos dentro das comunidades indígenas. Modelos esses tradicionais, mas nunca deixou de ser tradicional. Nós sabemos que há uma influência do capitalismo, porque o capitalismo está impregnado em toda parte, em todo lugar. Onde você anda, você vê frutos do capitalismo. Não vou ser incoerente, mas afirmar que nós não vivemos sem produtos do capitalismo, mas não adotamos o modelo capitalista para as nossas comunidades. Era bem importante informar isso. O modelo capitalista não nos representa, o modelo capitalista não representa os povos indígenas. O modelo capitalista, pelo contrário, ele vem destruindo as nossas comunidades. Porque é através desse modelo que chega o quantio de soja nas nossas territórias. Nesse modelo é que o madeireiro pleiteia a destruição em massa do nosso território. É esse modelo, só o modelo consumidor, o modelo capitalista, que vem, de certa forma, financiando a violência dentro dos nossos territórios. Então nós devemos sim pensar em um modelo que não violente tanto as comunidades tradicionais. O modelo ideal seria o modelo indígena, o modelo tradicional de ser. Mas nós sabemos que o mundo não vai se voltar e morar em uma floresta, por exemplo, ou morar em um território distante de todos e de todos. Nós sabemos que isso é impossível de acontecer. Mas nós também sabemos que é possível, que é possível acontecer, que pessoas que consomem o produto do capitalismo comecem a buscar a origem do produto. Saber de onde está saindo. A soja que o cachorro dele come, ele passa por um processo, desde o seu plantio até chegar à sua mesa ou à panelinha do cachorro ou do corpo que come a soja brasileira. Então tem que saber a origem. A origem é produto de um sistema capitalista, que foi implantado para destruir as comunidades, principalmente as comunidades tradicionais, em foco às comunidades indígenas. Então esse modelo nós não adotamos para as nossas comunidades. Esse modelo ele é violento, ele é genocida, ele é totalmente violento. E para a gente pensar em combater esse modelo, nós precisamos que a sociedade como um todo, sociedade organizada e não organizada, adotem hábitos para tentar de alguma forma cobrar desses produtores a origem, cobrar desses produtores que não destruam o meio ambiente, que não matem indígena. E para isso nós precisamos estar organizados. Então a aliança com outros segmentos da sociedade civil é de suma importância para as comunidades indígenas. Nós conseguimos, nos últimos anos, ecoar a nossa voz nas instâncias nacionais e internacionais, mas nós sabemos, se ecoar essa voz com o apoio de outras organizações que comungam os mesmos ideais, principalmente, que é importante frisar, porque tem organizações que não comungam desses ideais, mas que não comungam desses ideais, que não concordam com o modelo capitalista, ou pelo menos pelo modelo posto na atualidade, se juntem e disputam um modelo que agregue e que contemple a realidade dos povos indígenas e a realidade dos povos não indígenas. E esse modelo deve ser pensado, sim. Eu acho que a humanidade ainda tem jeito, a humanidade ainda tem salvação, na verdade. E a humanidade tem salvação, mas para que a humanidade tenha salvação, nós precisamos respeitar os saberes tradicionais, nós precisamos respeitar a fauna e a flora, nós precisamos respeitar as comunidades indígenas que têm os saberes tradicionais, que têm os saberes que adquiriram ao longo desses anos. Isso é visível porque quando chegou aqui no Brasil, aqui era totalmente preservado e tinha aproximadamente 10 milhões de indígenas e havia destruição. Hoje, se há destruição, não foi feito por nós, foi feito pelos não indígenas, aplicando o modelo capitalista. Precisamos também esclarecer para a sociedade não indígena a importância desse território ao qual nós defendemos para nossas vidas. O território indígena, ele representa não só o equilíbrio ambiental para a humanidade e para a comunidade indígena, ele representa a existência daquela nação, o povo, a existência na terra. Nós sempre comentamos que índio é terra, não dá para separar. Então, nós precisamos aclarar, que a comunidade não indígena compreenda, que o índio sem terra é o índio sem vida. Ou seja, uma vez não demarcando os territórios indígenas, uma vez não cumprindo com o dever institucional do Estado de demarcar e reconhecer esses territórios, automaticamente ele está declarando a morte em massa dessa comunidade ou nação, dos povos indígenas no geral. Então, a relação nossa com o meio ambiente está ligada à ancestralidade, o nosso território tem muita relação com a comunidade indígena, com o equilíbrio, a ancestralidade que está embutida naquele território. Por isso que não pode pensar que o índio pode ficar em qualquer território, ah, tira o índio daqui e coloca em outro local. Isso não é possível, porque nós temos pontos, nós chamamos de territorialidade. Essa territorialidade é que nós carregamos conosco, está no meu aió, está no meu coca, isso aqui é fruto de uma territorialidade que eu trago comigo. Eu só consigo produzir, eu só consigo constituir, eu só consigo confeccionar meus artesanatos, porque eu sei as referências dentro do meu território para a confecção desse material. Então, além do produto que nós utilizamos, que trazemos conosco para as marchas e manifestações, existem os pontos espirituais dentro do nosso território, que são pontos sagrados e que para muitas comunidades, esse ponto, uma vez retirado, podem acontecer até suicídio em massa, por exemplo, como ocorre em algumas regiões do país, como já aconteceu. Por isso que nós estamos contra, muitas vezes, os grandes empreendimentos, porque esse grande empreendimento vai destruir pontos sagrados do nosso território. Então, a comunidade tem que começar a entender que uma pedra para nós não é só uma pedra. Existe algo dentro dela, existe algo que representa essa pedra. E que uma madeira não é só uma madeira. A madeira tem vida e tem uma representatividade dentro da nossa comunidade. Então, assim, o meio ambiente que nós vivemos, o meio ambiente, o território demarcado, ele representa, para vocês entenderem melhor, ele representa a nossa existência nesse mundo. Porque no outro mundo nós vamos buscar o nosso bem-viver. Se nós não encontrarmos o nosso bem-viver aqui. E o nosso bem-viver está diretamente relacionado ao território demarcado. Então, precisamos que a comunidade se comorre, precisamos que a comunidade não indígena sensibilize e comece a entender que a nossa relação com a terra, com o território demarcado, é a relação de vida ou morte. Você demarca, você tem vida. Você não demarca, você tem morte. Esse cálculo é muito fácil de entender. Demarcação, vida. Sem demarcação, morte. Então, precisamos do clamor público para cobrar as instâncias competentes para que cumpram o seu dever institucional. Porque nós estamos pedindo demarcação é baseada em uma legislação. E essa legislação é a carta maior que a Constituição Federal. Então, nós pedimos que todos compreendam e que busquem ajudar de alguma forma as nossas comunidades, os povos indígenas. Porque a nossa demarcação, ela também gera benefício para vocês, para o não indígena. Porque nós conseguimos combater o aquecimento global. Os nossos territórios combate o aquecimento global. Os nossos territórios fornecem água limpa. Os nossos territórios fornecem ar puro. E o nosso território contribui para toda a humanidade. Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar a chuva, você não pode comprar a chuva. Des picking-fe chaîne TANO, Atéнова a chuva.